O que é um pontinho verde em cima do prédio? É um pink green! Ela gostou! Mano, isso é oco, mano! Meu pai é como se fosse o Stan Lee! Já sei, isso é completamente fora da realidade! Eu sou o Homem-Comer, mano! Chego aqui já destruído tudo, xabulei! Oi, eu sou o Baymax! Como você está se sentindo? Se sentiu mal? Ansiedade. Ansiedade pode ser resolvida com um abraço. Sujo! É igualzinho a realidade! Povo cordial de Okey Okey! Embora sempre esmoreça, jamais desista! Pois cada dia é um novo dia! Eu falava, me dizia nos meus carros, e aí descobre que era ela, para não 36... Sou um cara bom, posso ser mal, mas não é o que eu faço que eu fiz, mas é o que sou que fará! Olha só, eu sou o Olaf, quero abastecir os... Abelhas zumbindo, crianças brincando e se divertindo E eu fazendo o que a neve faz no verão Dará, daru, dará, dará, daru Vamos beijar o Hans! Ela precisa de uns reparos, tá só fazendo papel Seu compromisso é meio movediço E no final não tô vendo o anel Loucura, 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 estragando os desenhos no caldeirão Rapunzel agora vai depilar esses caras todos aqui, bicho Porque eu sou um cucky Mas, sabia que Toy Story foi o primeiro desenho animado em 3D? Mas, dirigido pro John Lasseter e da Pixar E sabia que a Pixar, mas... Fala, tudo gritando, cara Meu ouvido não é perigo, não Fala de boa, de boa, tá? Pixar A Pixar, primeira empresa de animação 3D Foi isso, simples, ó Precisava gritar? Me arrependo muito de ter te salvado Eu me arrependo de ser seu amigo Ei, Woody, o que que tá acontecendo aqui? Cala a boca, cachorro! Tá descontrolado, Woody É você que tá descontrolado! Woody, abaixa isso aí, cara, abaixa isso aí É, eu sou o Picasso, porquinho Aí, meu irmão, filma na prancha, cumpade Dá uma olhada no que o esguicho pode fazer Oh, moluscos protozoários e bófilos e bófilos e cálibre Sardim, bagre Bagres, peixes, zuncata, filhos da puta São brasileiros Ui, meu nome é Doug Já sabe o que eu vou dizer Eu te amo Russell A gente tem que buscar Geraspuja, né? O nome dela é isso Sem dúvida É o Arceja, que chama, né? Você pode me buscar aspirina, meu filho? Obrigado Arceja Mano Arceja, obrigado, cara Porra, você sabe mesmo o que é isso Então Deixa eu voltar Deixa eu voltar Espera, mas calma Russell Cadê o Arceja, mano? Qual é, do parra de dragão, não, Shrek? Aí, a gente já chegou? A gente já chegou? Burro, calma Olha, um ogro horrível Pegue suas tochas As pessoas não querem saber quem eu sou Fala sério aí Fiona Um tipo único Os pontões de açúcar, não Os pontões de açúcar, não Foi um soldado Foi um soldado Agora Chegou meu momento Delugado de multas Sim Eu vou defender a honra da família Agora, querido povo de São Paulo Quero dizer que É o que fez o Leve Leite É construir diversas pontas Para minhas Filhas Acnes E gerfudes E também Os meus meninos Não, nem vou gastar do meu fone Pra explicar tudo quanto é fenômeno O mar abate no chão Foi só o mole Chamando a atenção Mano, ninguém ia bem fundo no chão Brota qualquer olho Coco na mão Maui disse Como é que tem que ser As minhas férias Ninguém teve que interromper É só o brotear de aqui São as lutas que um dia eu venci Eu sou o Tau Sempre estou no comando Olha só pro mini Maui Tá sapateando Maui, serenelos, transmorfo Tudo bem, eu sempre tenho tempo Para as minhas queridas fãs É face bico Nunca falha Não é todo dia que você encontra o seu herói Ah, oi, tudo bom? Vejo uma porta abrir Vejo uma porta abrir Sabe, Rayana Eu sou o rei de Arendelle Vou salvar essa cidade E as pessoas todas vão me adorar Vão me tatuar em seus filhos E chamar todos de pequenos hãs E não teremos mais meninas Vai ser um mundo livre Dessas rachas Hã é melhor do que gente Sven o que tem é dizer É gente, é tosca, é ridícula Mas todos são maus Menos você Obrigado, amigo É, eu só queria saber uma coisa primeiro, mamô Que lista é essa? É 3D, né? Ah é, tá Eu sou tridimensional Não é isso? Gente, tem que contar uma coisa Eu perdi o RuPaul Reyes Eu tava lá competindo Com uma rainha de Madagascar E aí eu perdi do caidaço Tô sem energia Tô cinco dias comendo bolinho Não é, Maria? É, seus comunistas sacanas Eu vim aqui pra fazer o acordo Você se entrega e eu não te mato Certo, recruta? Mexa se só o quadrilzinho Ai, Glória Eu o que? Eu tô desesperado Eu preciso de um médico Eu tô morrendo aqui com meus pescoços Ih, puxa Eu só queria ter um cachorro normal Será que eu devo dizer oi pra ela? Poxa vida Se você gostou desse vídeo E está assistindo até o final Não deixa de se inscrever Não deixa de ativar o sino da notificação E principalmente Deixar o seu gostei Agora que eu falei Já vai lá É um segundo do seu tempo Vai lá e clica em gostei Porque isso quer dizer que você quer assistir os meus vídeos Pro canal continuar crescendo Pro canal ficar existindo Nesse universo Nesse planetário Ele precisa de vocês E vocês podem ajudar da seguinte forma Vai lá e clica em gostei Se inscreve Me segue no meu Instagram Que só tem foto Chupeta, meu irmão Por favor Por amor Deixa o seu like É isso que precisamos Diga que gosta de mim Diz que me ama Diz que sou Douglas Diz que precisa do meu canal Então deixa o like Deixa o like Deixa o like Deixa o like, irmão Aleluia Vai batata, vai batata Vai batata, vai batata Vai batata, vai batata